Agora sim o quarto tá limpo, tá arrumadinho, tá cheiroso Eu coloquei aqui a câmera dupla pra mostrar pra vocês como é que ficou Falta decoração aqui em casa, a gente ainda não parou pra comprar essas coisas Então deixei assim, tá na nossa cama aqui que eu tive que trocar o lençol A minha mesinha de cabeceira, ali tem o cestinho de roupa suja Minha balança A nossa sacadinha O dia tá muito lindo Eita que a luz tá estourando em mim aqui Esquece eu, foca só nesse dia que tá lindo O céu tá maravilhoso A penteadeira ficou assim As malas a gente acumulou tudo ali em cima E o guarda-roupa tá arrumado Então vamos ver até quando ele vai permanecer assim arrumado Vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui Então é isso, o quarto tá finalizado Vou arrumar agora a sala que tá uma zona Tá cheio de papelão, cheio de isopor Vou ver o que que é pra jogar fora Vou organizar aqui Vou ver se mais tarde eu faço uma jantinha Porque a gente acabou comendo besteira no almoço que eu tava entretida aqui Mas vou ver se eu faço uma janta Falo onde que eu compro o arroz, o feijão BR aqui Pra quem mora, quer saber E é isso E aí o banheiro ficou assim Tirei minhas maquiagens que estavam aqui em cima O sabonete que eu falei, ó A gente tinha um que era de sensor Colocava a mão embaixo, o sabonete saía E a gente não achou mais pra repor Então eu comprei esse aqui dessa Grotan Tá acabando, eu já peguei um Palmo Olívio Esse negocinho que tava lá do outro lado Eu passei pra cá E a Anikin tinha comprado Falou que comprou lá na Primark Por 5 euros Aí eu passei lá e comprei Ah, esse negócio aqui também é muito bom Pra indicar pra vocês, ó É um gel de banho pra banheira Aqui como é muito comum ter banheira nos apartamentos Quem tem banheira aí, ó Muito bom Foi em 99 e tem um cheiro maravilhoso Um cheirinho de vanila muito bom E aí eu deixei as coisinhas aqui Rafa tá super feliz Porque vai ter mais espaço pra ele Papo higiênico, gente Em época de quarentena Papo higiênico é luxo, né Finalmente terminei de arrumar a casa Agora tá tudo bonitinho Tudo arrumadinho Tô apaixonada pela minha penteadeirinha Tá tão bonitinho Eu tinha esquecido de trazer os pincéis pra cá E o espelhinho tá aqui Eu comprei uma fita de LED pra colocar aqui em volta Quero comprar alguns quadrinhos pra deixar aqui em cima também Aqui na lateralzinha Que tem uma parede Agora eu vou dar uma descansada São 6 horas agora O dia tá bem bonito Tá ensolarado ainda Vou mostrar o dia pra vocês Ainda tá um solzão A lua já tá aqui em cima E o sol vai se pôr lá pra trás Eu falei que eu ia cozinhar feijão Mas o Rafa falou que não tava com muita fome E eu também não tô com muita fome O hambúrguer que a gente pediu era bem grande Só tô comendo batata fita Então eu vou fazer um queijinho que tinha aqui na geladeira Que normalmente a gente pega de outra marca Mas tava em falta no mercado Eu peguei esse aqui Ele é só você desembrulhar, colocar no forno Deixar por uns 10, 15 minutinhos Que ele fica pronto Fica um queijinho derretido Só pra você fazer um fundizinho aí Ele vem num negocinho redondo assim, ó E aí você faz o cortezinho assim, ó Pra ele soltar a capinha Quando ele começar a derreter A gente vai colocar assim um pão de alho Pra poder puxar um queijo Vou colocar o pão de alho aqui inteiro Mesmo que ele tá congelado E não tá querendo cortar Mas whatever Eu não tenho paciência Mas não sei mais ou não Mas é isso Essa vai ser nossa janta de hoje Queijinho com pão de alho E aí galera Hoje já é dia seguinte Mais um dia aí da nossa quarentena Hoje pela manhã não fiz muita coisa Só fiz o almoço mesmo Dei uma repassada nas coisas do inglês Vou ter aula mais tarde Rafa tá fazendo barulho Porque ele tá abrindo uma caixinha Que chegou da Amazon A gente comprou ontem Deixa eu virar a câmera pra vocês verem A gente comprou Pediu ontem na Amazon Esse aparelhinho da Philips Pra controlar as luzes Que fica atrás da TV Porque fomos tapeados Porque quando compramos As luzes da Philips Eles estavam falando Que eram bluetooth Mas não disseram Que tinha que comprar um outro aparelho Pra funcionar via bluetooth Né? Pois é E eu falei que eu ia colocar Uma luzinha Uma fita de led Lá no espelho E a gente comprou Ontem chegou Hoje já Foi 14 euros 13 euros 13 euros E tem 5 metros Então o Rafa vai colocar lá E eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar A gente colocou as luzinhas aqui Iluminou bem até Ele tem um negocinho aqui embaixo Que ele diminui e aumenta a luz Pera aí Ele abaixa Pra desligar E aumenta Isso aí Iluminou bem Os pontinhos verdes Cabritinho verde Na lente da câmera Mas tava lento A gente fechou as janelas aqui Pra gente fazer um teste Nas luzes O aparelhinho que eu tinha mostrado Pra vocês A caixinha Que o Rafa comprou Era pra comandar ali As luzinhas de trás Da TV E o futuro Todas as luzes Da nossa casa É O Rafa quer automatizar Tudo aqui em casa Ele mexe com tecnologia Então é a área dele Vou mostrar o aparelhinho Pra vocês E o que faz Que o Rafael está todo feliz Está parecendo uma criança Quando ganhar brinquedo novo Entendeu? Esse é o aparelhinho Da Philips Ele fica ligado Num cabo de rede Aí conectou Com um app Do celular E agora o Rafa consegue Fazer os comandos De voz Pela Siri Ou pelo aplicativo mesmo Vai lá amor Faça o teste E aí Siri? Ligar a sala Vá em frente Ligar a sala A cena ligar a sala Está à disposição E aí Siri? Desligar a sala A cena desligar a sala Está à disposição É isso que a gente Queria fazer Entendeu? Agora A casa recebe Os nossos comandos Por voz Ninguém merece ver minha cara Assim cheia de espinha Lavada Mas vim finalizar o vlog Esse vlog é a continuação Do último que saiu aí no canal Então se você ainda não viu O primeiro vídeo Dessa continuação Vai lá Vou deixar o link Pra vocês verem E chegamos ao final Queria mostrar pra vocês Um pouquinho Do que a gente anda fazendo Por aqui Eu sei que está sendo Um tempo difícil Pra todo mundo As coisas mudaram muito Mudaram muito rápido Mas eu tenho certeza Que juntos aí Fazendo as coisas certas A gente vai sair logo dessa Tenho fé em Deus Que logo tudo isso vai passar Nossa vida vai voltar ao normal Vamos ter a nossa rotina novamente Vou poder sair pra gravar vídeos Dessa cidade linda pra vocês E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seu like aí Pra nos ajudar Se inscreva no nosso canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos E se tiver alguma sugestão Alguma dica Pode deixar aí nos comentários Que eu vou amar ler vocês É isso Um beijo E até a próxima